Olá, meus amigos, minhas amigas antenadas no nosso projeto 200 Dicas da Receita Federal. Vamos para mais uma dica de contabilidade geral. A dica de hoje é sobre o CPC 27, ativo e mobilizado. Roda a vinheta! Então, Dica Receita Federal, CPC 27, ativo e mobilizado. Pessoal, a dica de hoje é bem próxima àquela dica anterior que nós vimos aí sobre o CPC 16 estoques. Tranquilo? Então, o que entra aí no custo de aquisição do imobilizado e aquilo que não deve entrar? Tranquilo? Diz lá o CPC 27, o item 16, que o custo do item do ativo e mobilizado, aí ele fala lá, compreende e põe lá A, B, C, D e a gente resumiu nesse quadrinho aqui, beleza? Então, ele inclui lá o preço de compra, impostos de importação e demais impostos não recuperáveis, mesmo que é a mesma ideia da dica que nós demos aí sobre o dos estoques. Então, estudando lá o dos estoques, você mata aqui o CPC 27, ativo e mobilizado, e também com algumas nuances diferentes aí, o CPC que trata do ativo intangível, CPC 04, beleza? É a mesma ideia, a gente mata aqui entendendo essa sistemática aqui do que inclui os impostos não recuperáveis, isso é a mesma ideia, tanto para estoques imobilizados e intangível. Tranquilo? Vamos lá, preço de compra, impostos de importação e demais impostos não recuperáveis, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessária para esse ativo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração e estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local, do sítio no qual este ativo está localizado. Tranquilo? E no item 17 lá do CPC, ele dá alguns exemplos de custos diretamente atribuíveis. Quais são esses exemplos dispostos lá que costumam frequentar, obviamente, as provas de contabilidade? Custos de benefícios aos empregados, decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado. Então, falou lá em benefícios aos empregados, está dentro custos diretamente atribuíveis. Custos de preparação do local, frete de manuseio para recebimento, instalação, instalação, montagem, testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, honorários profissionais. Tudo isso aí são custos diretamente atribuíveis ao ativo imobilizado. Beleza? E lá no item 19, pessoal, vocês vão ver que ele dá exemplos, CPC dá exemplos que não são custos. E, obviamente, também costumam frequentar as provas, né? Então, temos que ficar ligados àqueles itens que não fazem parte do custo. Quais são eles, pessoal? Custos de abertura de nova instalação, custos administrativos e outros custos indiretos, custos incurridos na introdução de novo produto ou serviço, incluindo propagandas e atividades promocionais. Beleza? Custos de transferência das atividades para novo local, para nova categoria de clientes, incluindo custos de treinamento. Esse, eu dou destaque para esse incluindo aqui, porque é bem comum ela colocar custos de treinamento, as bancas, o que elas fazem? Elas colocam os custos de treinamento como custos diretamente atribuíveis. Como é que cai lá na prova? São custos diretamente atribuíveis conforme determina o CPC 27. Aí coloca lá, A, custos de benefícios. B, custos de preparação do local, exceto, né? Eles põem custos diretamente atribuíveis, exceto, aí lá, A, custos de benefícios, custos de preparação do local. C, custos de frete manuals. Aí, lá no meio das opções ele coloca, custos de treinamento. Veja como na hora lá da prova, é bem fácil de a gente errar uma questão simples aí de aplicação do CPC 27. Então, é bem comum, pessoal, esse tipo de exigência. Elas pegam, as bancas pegam esse exemplo de o que é custo diretamente atribuível e aquilo que não faz parte e faz essa salada aqui. Então, tem que ficar atento. Vale a pena você imprimir essa tabelinha aqui. Eu vou disponibilizar lá no nosso Facebook. Acessa lá, www.facebook.com.br Prof. Gilmar Possati. Beleza? Aí você vai achar lá Esses slides lá, eu vou disponibilizar. Então, imprime essa tabelinha aqui e memorize isso aí. Vai fazendo as questões sempre com essa tabelinha do lado. Isso aí, com o tempo, você vai maturando, vai tatuando isso aí no seu cérebro. Beleza? E, pessoal, tem essa questão dos custos subsequentes que também costumam cair. Eu fiz um esqueminha aqui para facilitar a nossa visualização. Então, tem custos subsequentes que não entram no custo de aquisição e tem custos subsequentes que são inclusos no custo. Então, a gente fez esse esquema aí para facilitar a nossa visualização. Vamos lá. O que que não compõe o custo, pessoal? Manutenção periódica, que inclui mão de obra, mais produtos consumíveis. Isso aí não entra lá no custo. Então, é um custo subsequente que não entra, não compõe o custo do ativo mobilizado. Falou em manutenção periódica, que envolve lá mão de obra, por mais aqueles produtos consumíveis para a FIS de executar essa manutenção periódica, está fora, não compõe o custo. Agora, são inclusos no custo, pessoal. Substituição, se há uma substituição em intervalos regulares, custo da peça reposta. Está aqui, esse S não existe aqui. Custo da peça reposta. Então, substituição em intervalos regulares. Ele dá até lá um exemplo das aeronaves. Eu coloquei aqui um exemplo mais claro, interior de um avião. A gente sabe lá aqueles estofamentos. Até eu estava viajando aí no voo da Latam e eu vi que houve uma troca aí. Antes era a TAN e agora é a Latam. Eu vi que o avião está todo o interior lá reformadinho, os novos estofados aí, tendo em vista a nova imagem lá da empresa. Então, essa substituição é um exemplo que em intervalos regulares ela faz, que é um custo da peça reposta. Então, algum banco, alguma coisa lá, nas aeronaves. Inclusive, esse exemplo das aeronaves está lá no CPC 27. Então, isso aí é um custo subsequente que é incluso lá no custo dessa aeronave. Beleza? Além disso, pessoal, paradas programadas. Realização regular de inspeções importantes. Expensões importantes. Exemplo, manutenções programadas de aeronaves. Olha que interessante, pessoal. Não confundo com manutenção aqui periódica, mão de obra, mas produtos consumíveis. São pequenas manutençõezinhas ali diárias que acontecem. Não. Ele fala lá, se são inspeções importantes, aquela que o avião sai descendo lá, ele fica lá durante um bom período lá, fazendo aquela manutenção mais hard, assim, mais pesada. Isso aí são programadas lá. Então, todo esse custo aí envolvendo é um custo subsequente que deve ser incluído no custo. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso que a gente tem que saber dos custos subsequentes. Vamos ver uma questãozinha aqui que foi exigida na ESAF em 2016. Nos termos do definido no CPC 27, ativo e imobilizado, aprovado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e na INBSTG 27, né, na norma brasileira, emitida pelo CFC, assinale a opção correta. Vamos lá. O que ela diz lá? Já vamos... Para a gente ganhar tempo. Identificando os erros de cada opção. Os custos para implantação de um ativo imobilizado devem ser lançados a título de despesas operacionais. Não, pessoal. Os custos para implantação de um ativo imobilizado, eles devem ser ativados. Então, isso aqui está errado. Devem ser lançados a título de despesas. Não. Eles devem ser ativados. Entra como custo, hein. Entra como custo. Beleza? Custo de implantação. Não é despesa, nada disso. Entra lá naquela nossa tabelinha que nós vimos lá. Ativos imobilizados não se submetem a teste de empairment. Se submete sim, pessoal. Furado isso aqui. Os ativos imobilizados se submete a teste de empairment, como está lá no... previsto no CPC 01. Custos com mão de obra. Custos com mão de obra para manutenção corretiva de ativos imobilizados devem ser agregados ao seu valor contábil. Ou seja, ele está dizendo aqui que entra no custo do ativo imobilizado. Os custos com mão de obra para manutenção corretiva de ativos imobilizados, eles devem ser lançados como despesa. Os custos decorrentes de paradas programadas, os custos decorrentes de paradas programadas, previstas pelo fabricante para manutenção operacional, os custos decorrentes de paradas programadas, olha a diferença, previstas pelo fabricante para manutenção operacional de um ativo imobilizado, devem ser agregados ao seu valor contábil. Contábil, perfeito, pessoal. Perfeito isso aqui. Como a gente viu lá, é diferente. Uma manutenção de parada programada, viu essa expressão aqui, paradas programadas, vocês já sabem que isso aí vai ser agregado ao seu valor contábil. Ou seja, entra no custo. Tranquilo? Então, isso aí está perfeito. Então, a gente já identificou aqui o gabarito, seria a opção D. Beleza? Vamos ver o erro aqui da opção E para a gente finalizar essa dica sobre o CPC 27 ativo imobilizado. O preço de aquisição de um ativo imobilizado deve ser deduzido dos valores correspondentes a impostos não recuperáveis. Olha aquele peguinho lá que a gente já destacou. Não recuperáveis que devem ser segregados e contabilizados. Aqui, viajou legal. Então, está errada essa opção. O preço de aquisição de um ativo imobilizado deve ser deduzido dos valores correspondentes a impostos não recuperáveis. Não, né, pessoal? Os impostos recuperáveis é que são deduzidos do custo do imobilizado. Beleza? Então, fechamos mais uma dica aqui sobre o CPC 27 ativo imobilizado. Se gostou da dica, dá um like aquizinho, um like para a gente saber aí, ter um feedback de como está o andamento das nossas dicas. Deixe o seu comentário, a sua sugestão. E, sempre dentro do possível, nós vamos estar elaborando aí materiais que vão ajudar você nessa jornada rumo à aprovação. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho